Então, muito boa tarde a todos que estão novamente nos prestigiando para mais esse encontro. Na verdade, hoje é o nosso segundo dia, nosso segundo encontro. Vale destacar que o encontro de ontem foi muito edificante, foi muito bom também ouvir as contribuições de vocês, as análises de vocês, as interpretações que vocês deram a determinados trechos do conto que ontem nós analisamos, que foi To Be or Not Be, de Machado de Assis, cujo tema principal do enredo é justamente a questão do suicídio e que nós realmente exploramos ali a maneira como o narrador desenvolveu essa temática, mostrando os prós e os contras e as motivações e aquilo que também levou a dissuadi-lo dessa ideia de ceifar a própria vida e que nos permitiu também fazer algumas reflexões sobre a nossa conduta, sobre como esse tema é atual, apesar do conto ter mais de um século e mesmo assim o tema continua atual. Ontem eu acabei não destacando essa questão, mas existem dados científicos do Ministério da Saúde, inclusive, eu estava visitando esses dados ontem e os dados são bem alarmantes, só a título de informação, uma pessoa a cada cem, cada cem cidadãos, uma é um candidato potencial ao suicídio. Então, por isso se faz tão importante esse tema que ontem nós apresentamos e hoje o tema é pautado no conto Identidade. e eu gostaria de saber, inclusive, entre a nossa plateia e os leitores, quem conseguiu ler o conto Identidade, quem teve um tempinho de passar os olhos a um conto bem menor, bem mais sucinto em relação ao To Be or Not To Be, ele tem uma forma narrativa mais corrida, menos descritiva, mais dinâmica, mais fundamentada nos fatos, na história em si e acaba por não descrever demais nem mesmo as personagens, nem mesmo as circunstâncias, nem mesmo os ambientes físicos que são citados ao longo do conto. De qualquer maneira, eu gostaria de saber quem pegou ali o enredo, o enredo central desse conto. Quem gostaria de falar, antes da gente iniciar a apresentação formalmente, hoje eu gostaria de fazer a inversão. Antes de trazer as minhas ideias, de trazer a minha análise, que já está ali totalmente formatada, na apresentação que já já estará em tela, eu gostaria de ouvir de vocês se alguém aí tem alguma ideia de qual seria o tema central desse conto que nós lemos aí, Identidade. Por favor, o microfone. Não sejam tímidos, por gentileza, fiquem à vontade, vocês leram o conto. Olá, pois não, então me diga, como é seu nome, por gentileza? Eu sou o Marcos. Boa tarde, Marcos. Trabalho na cinegrafia aqui em cima. Basicamente, é um texto que ele vai trazer ali a história de um rei egípcio, que tem um cara que é muito parecido com ele, um plebeu, vamos dizer assim, e ele propõe, propõe não, ele designa essa inversão de papéis entre ele e o plebeu. Aí a narrativa se desenrola a partir dessa inversão. Então ele vai viver uma vida como um plebeu, aí o cara fica vivendo a vida como um rei. Maravilha, maravilha. Realmente você leu. Boa tarde, presidente. Realmente você leu, 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 leu e leu a fundo e você pensa para a gente já uma síntese. Então, para quem não teve a oportunidade de ler o conto, recebeu aí do Marcos uma síntese da história, a questão do rei egípcio, do faraó, que troca de lugar com menekma, ou seja, um sósia, um termo até interessante, menekma, para mim também termo novo, machado, como eu disse, sempre se inovando, sempre trazendo termos novos, um preciosismo linguístico que possui o machado de Assis. Então, ler machado de Assis, sempre que você lê, é necessário até consultar um dicionário. Está com o dicionário de um lado para você poder entender esses termos que ele usa, os neologismos que ele cria e, ao mesmo tempo, ele explica. E o Marcos, gentilmente, nos fez uma síntese do conto, da história. Mas a minha pergunta é mais profunda. A moral da história, qual será a ideia, a mensagem que está por detrás do enredo, que está por detrás da história? É sempre importante entender que toda ficção, toda obra de ficção, seja ela televisiva, seja ela literária, como é o nosso caso aqui, o conto, ela sempre traz uma história, porque é o que nós costumamos dizer, que é a leitura superficial. É aquilo que nos mostra, que nos é dado, explícito pelo texto. Mas sempre há uma lição, uma moral da história, algo a se refletir, algum ponto importante para que nós possamos pensar e construir as nossas conjecturas a respeito do nosso entendimento. E isso é muito particular, muitas vezes, porque vai de acordo com o conhecimento prévio de cada um e as experiências de cada um, em criar essas relações entre o texto lido e as suas experiências. Mas, de alguma forma, via de regra, todo mundo acaba percebendo algumas nuances, acaba percebendo ali algumas ideias que são muito claras, mesmo que estejam implícitas na leitura. E é disso que se trata a minha pergunta. Alguma moral da história? Como nós tivemos no to be or not to be. Tinha uma moral da história. Aquela insatisfação, aprender a valorizar o que se tem, o controle da sua ansiedade, nada é fácil na vida, nada vem de graça. Enfim, tinha ali algumas morais da história. E eu gostaria de saber no sentido da identidade. Alguém levantou alguma? Conseguiu identificar alguma? Fiquem à vontade, pessoas, por favor. Ninguém? Nem o senhor? Pode falar, por favor. Bom, primeiramente eu vou admitir que eu não li o conto da identidade do Machado de Assis, mas eu acho que eu peguei a ideia central porque é o seguinte, por exemplo, quando o Marcos aqui falou da questão que ele trocou de identidade, ou seja, ele pegou a alcunha dele de faraó e passou para um plebeu, e o plebeu virou o faraó, me remeteu a um filme, a filmes que fazem muito isso, novelas, a Paulo Abratio, que todo mundo conhece, da usurpadora. Então, assim, a ideia central que eu pego é a seguinte, ele tinha tudo. E ele foi para uma posição que ele não tinha nada, para entender como é a vida de uma pessoa que não tem nada. Em contrapartida, aquela pessoa que vivia a vida de plebeu foi para uma vida que tem tudo. E como que ele vai encarar isso? Então começam os questionamentos, né? Excelente. Você não leu o conto, mas pegou a ideia central do conto, essa inversão de papéis, essa inversão de identidades. E iniciando, então, falando de identidade. Identidades. Se você for ao dicionário, o que é identidade? Conjunto de características, atributos que possibilita distinguir um indivíduo de outro indivíduo. Então, por isso, existem aí RG, CPFs, números. Inclusive, nós temos aí os homônimos, né? Pessoas, recentemente no Enem, este ano, tivemos um caso de um senhor que foi detido porque ele era homônimo de alguém que tinha um mandato de prisão a respeito dessa pessoa. e depois que foi retirado da sala, portanto, não pôde realizar a prova, foi constatado que tratava-se de um homônimo. Ou seja, o mesmo nome, né? Exemplo, José da Silva Moraes. Eu tenho outro José da Silva Moraes. E o que vai diferenciar esses dois José da Silva Moraes? Que é um nome muito comum, né? José da Silva, Santos, Moraes e assim por diante. O que diferenciaria? No nosso caso, numa sociedade mais complexa, nós temos um conjunto de números, né? Um conjunto aí de documentos que possibilitam fazer essa diferenciação, além de data de nascimento, nome dos pais, filiação. Mas no caso do faraó, e aí entrando no conto, por gentileza, no slide, no caso do faraó, já narra, o nosso narrador, o Machado, diz que, na época, como é que se diferenciavam esses tipos de fenômenos? Os menekmas, ou seja, os sósias. Como é que eram diferenciados? Eram diferenciados através da mãe. Então, a partir de três meses de nascimento da criança, observava-se os traços físicos da criança e comparava-se aos traços físicos do pai. Se, de fato, houvesse semelhança, era filho. Se não houvesse semelhança, então era entregue ou procurava-se o pai, e assim haveria punições à mãe, e assim por diante. Ou seja, um método bem primitivo de diferenciar pessoas e assim por diante. Com relação ao enredo do conto, embora o Marcos também já fez pra gente uma síntese, eu vou fazer ali uma leitura da síntese que eu fiz pra vocês. Então, Identidade é um conto escrito por Machado de Assis, em 1887, retrata a vida de um faraó que descobre que possui um sósia, e diante de tal situação, resolve explorar a existência do Menekma para viver as aventuras de um mortal comum. Como disse o Marcos, ou seja, ele queria saborear o que era a vida para além dos muros do seu castelo, para além dos muros do seu reino, onde ele era bajulado, e assim por diante. Ele deixa muito claro isso na narrativa, que ele gostaria de saborear a verdade, o sabor da verdade. Como as pessoas o tratariam verdadeiramente se ele não fosse o faraó, se ele fosse uma pessoa comum. E aí se inicia a história. Vamos ali agora conhecer um pouquinho dos personagens, como fizemos na análise de ontem. Nós temos ali no slide as personagens. Novamente ali só uma ilustração para mostrar ali sósias, pessoas iguais, e para a gente reconhecer ali o conto. Dessa vez os nomes não são tão fáceis como foram lá em To Be or Not To Be. Então ali nós temos Fanaó, muito parecido com o faraó. Então o Machado brincou ali com a prosódia, brincou com a pronúncia. Propositalmente ele criou alguns nomes que ajudam a fazer referência à própria identidade dos personagens. das personagens. Então Fanaó, Batitã, temos Charmion, que no caso dá a ideia de charme, Charmion, dá para lembrar bem. Temos o esposo da Charmion, também aquele grupo dos figurantes, os personagens que circundam a história, não são tão importantes, mas trazem ali aquelas informações chaves para que a gente possa entender. O velho letrado, o rapaz viajante, que é amigo, inclusive, do velho letrado. Os três emissários que o faraó ordena que vá buscar o seu sósia e tragam para si, o tecelão, que é inclusive o esposo da Charmion, e o magistrado, para quem se lembra, que é aquele trecho onde ele se envolve numa briga, num mercado, e aí ele se depara... A moça até riu exatamente. Acho que é uma das partes mais engraçadas do conto. É onde ele se depara ali com o magistrado. Em termos de contexto histórico, de riqueza de citações, a história se passa, em especial, em Meps, que é a cidade onde está o faraó, onde reside o faraó, mas ele fala também ao longo da história de Buziris, ele cita a Etiópia, ele cita o rio Nilo, inclusive ele compara os olhos de Charmion aos mistérios do rio Nilo, ou seja, porque o rio Nilo é escuro, então o mistério do rio Nilo, não dá para ver tudo o que está embaixo das águas, então temos uma metáfora aí para indicar a ideia dos olhos. O que mais? Ele diz também, ele fala do próprio Egito em si, onde está Meps, e ele também fala da Babilônia, até porque me parece que a época em que Machado está reportando essa história, dos grandes impérios da Antiguidade, tínhamos como referência cidades antigas, cidades-estados, como o Egito e a própria Babilônia, mas é evidente que na Antiguidade nós temos outros povos ali, como os sumérios, os fenícios, os próprios gregos, que também datam da mesma época, e outros povos também, como persas, e assim por diante, outras civilizações, mas ele faz comparação à Babilônia, e por que será a Babilônia? Onde Machado evocou a França, não sei se vocês se lembram, mas no conto que falávamos sobre lá no To Be or Not To Be, ele fez comparações com as mulheres francesas, então a grande capital de referência da moda era a França, mas estamos falando de uma história que é ambientada e narrada no século XIX para o século XX. Hoje nós estamos falando de uma história que se passa no Egito Antigo, e como diz o narrador, em algum momento da história dos faraós, o nome desse faraó se perdeu na história, porque como ele não tem como justificar a verdade dos fatos, é uma ficção, ele achou uma saída muito inteligente para encaixar o fanó no meio das dinastias de outros faraós. Então foi muito inteligente essa estratégia que o Machado utilizou para dar um cunho de verdade, de veracidade ao que ele está contando. Olha, é um faraó que foi esquecido pela história, se perdeu nos livros de história, ou seja, não quer dizer que ele não existe, e nem que ele existiu. mito, ou seja, fica na crença popular, uma história contada. Então é muito interessante essa estratégia que ele utiliza. Bom, e como fizemos ontem, eu vou fazer ali alguns recortes de trechos do conto para a gente ir construindo esse entendimento e essa narrativa. Então vou pedir novamente que você projete para mim ali os slides. Próximo, depois das características, vamos à motivação para a troca. Por que será que Fanon queria trocar de lugar com Bataan? Por que ele ficou tão impressionado e queria tanto que ele enviou missionários para trazer esse sósia à sua presença? E mais tarde ainda bolou um plano misterioso, sem qualquer tipo de explicação, de troca de lugar com esse sósia. Ali o próprio texto nos dá algumas pistas. Por gentileza, aumento um pouquinho para que todos possam ver. Então ele diz, Fanon começara a governar com 22 anos, ou seja, ele chegou ao poder muito jovem. Significa que ele não teve direito de desfrutar a própria juventude. E todos nós sabemos que enquanto jovens nós queremos desfrutar a juventude, cometer os nossos erros, as nossas aventuras, e aprendermos por nós mesmos e atrilhar o nosso caminho. Ele não teve essa oportunidade. Ele foi empossado o rei, faraó, logo aos 20 e poucos anos de idade. E lá, tão alegre, expansivo e resoluto, que encantou a toda a gente. Ou seja, ele encantava. Olha aí as características de personalidade dele. Era uma pessoa encantadora, porque era inteligente, porque era alegre, expansivo e resoluto. tinha ideias grandes, úteis e profundas. Ou seja, quem tem ideias úteis e profundas são pessoas sábias, que têm ideias que são aplicáveis, que são úteis e que, sobretudo, são profundas, são bem elaboradas. No fim, porém, de dois anos, ou seja, depois de dois anos de governo, mudou completamente de gênio. Ou seja, passou a se comportar de maneira diferente. tédio, desconfiança, aversão às pessoas, sarcasmos, desculpe, amildados, e, finalmente, umas crises melancólicas. Ou seja, ele começou a cair em melancolia. Ele já não estava mais satisfeito em ser faraó. Por quê? Porque perderam toda a juventude ali. Na flor da idade, ele já estava repleto e cercado de responsabilidades. Será que ele estava preparado para isso? Será que ele queria isso, de fato? Então, desde que isso lhe meteu em cabeça, caiu na ruim tristeza e longas hipocondrias. Ou seja, ele buscava remédios, ele buscava algum tipo de acalanto para essa melancolia, para essa tristeza que o acomedia. E, se lhe não aparecesse o menécima que pôs no trono, provavelmente morreria de desespero. Então, uma das primeiras coisas que o texto nos mostra que o fez ter esse plano mirabolante, ele estava insatisfeito na posição em que estava. E, justamente, quem salvou, quem o tirou dessa melancolia, foi ficar sabendo que existia um sósia. E, lógico, ele planejou. Puxa, eu vou colocar esse cara no meu lugar. Ele vai ficar aqui governando, vai ficar cheio de responsabilidade, ouvindo esse bano de puxa-saco que fica em volta falando o que eu tenho que fazer, o que eu não posso fazer, sem me deixar fazer, de fato, o que eu gostaria. E eu vou poder curtir a vida. Como você disse, né? Desfrutar a vida de um mortal comum. Só que, pena, ele não sabia que a vida de um mortal comum é tão comum assim, e não é tão fácil assim, quanto ele achou que seria, e tão divertida quanto ele achou que seria. Segue, por favor, por gentileza. Quando ele enviou os emissários, solicitou os emissários que trouxessem o menekma, ou seja, o sósia, acontece ali uma coisa bem interessante que mostra a personalidade do faraó. Vejam que eu estou sempre destacando no aspecto psicológico dos personagens. Isso é muito importante para a gente olhar além do superficial e encontrar os implícitos. Veja, a corte respirou jubilosa, ou seja, feliz, agradecida, vigorante. Após 20 anos de governo, era a primeira ameaça de morte que saía da real boca, ou seja, da boca do faraó. Isso já mostra que ele era uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa que não era violenta, não praticava os antigos costumes daqueles que o precederam. Ele resolvia as coisas de outra maneira, com sabedoria, como nós já vimos. Ele era sábio, ele era inteligente, então ele não resolvia os conflitos, ou os crimes, ou as contravenções do seu reino de forma impositiva, pela espada, pelo sangue, não. Mas sim, pelo diálogo, pela análise. Ele pensava, ele refletia se de fato aquilo era merecido. Então todos ficaram felizes. Anotem essa aí no caderninho. O povo ficou feliz porque ele sentenciou os missionários à morte, caso não cumprissem a missão. O povo ficou feliz. E lá diz que, porém, sorriu de um modo muito particular. Sabe aquele sorrisinho? Tipo assim, eu não vou fingir que não achei graça no que vocês disseram, mas também não vou dar um sorriso de gargalhada de concordância. Só para ele ser simpático. Para manter a simpatia com o pessoal. Ou seja, ele não era a favor desse tipo de comportamento, esse tipo de decisão. Então isso já mostra a personalidade dele. Sigamos. O caráter dele, os valores que ele tinha, os valores éticos dele. Acho que esse conto fala muito de valores. A gente aprende muito sobre valores analisando esse conto. Novamente. Anot deitou-se. Isso já quando ele saiu do reino. Todo mundo lembra? Ele saiu do reino, foi andar, e aí ele encontrou uma cidadezinha. Quando ele encontrou a entrada da cidade, ele encontrou uma moça e um homem lá conversando. Que, no caso, era o Tecelão. Isso, a moça ali lembrou. Era o Tecelão e a Chamion. E aí lá ele diz, ele é convidado, ele diz que ele só tem, ele é muito parecido, ele já até conta a história, eu sou muito parecido com o faraó, e o faraó me deu de presente umas pedras preciosas e algum dinheiro. Mas isso não é de comer. O que ele quis dizer? Eu estou com fome, estou cansado. E, lógico, gentilmente, quando ele falou que ele tinha pedras e dinheiro, o Tecelão, por favor, coma com a gente, dorme aqui, fica aqui. Só faltou, eu falei para ele, se quiser também namorar a minha esposa, fica à vontade, não tem problema, não. Está quase um esquimó, porque os esquimós têm essa cultura. Se você for lá e não contemplar a esposa do esquimó, você está sendo deselegante. O Tecelão quase fez isso. Tamanho o interesse dele nas pedras. Não por gentileza, mas por interesse. Olha novamente os nossos ensinamentos de valores e éticos. Os interesses à frente de tudo, e não o coração benevolente. E aí ele diz, depois que ele comeu bonitinho, ele deita-se e ele começa a ouvir o casal conversando no quarto ao lado. E aí ele pensa, Fanó deitou-se pensando nela. Ele estava pensando na mulher do cara. Era virtuoso. Parecia ali que estava pagando mal os obsequios do marido e sacudia de si a imagem da moça. Não podia estar longe. Colou o ouvido à parede e ouviu que o Tecelão propunha a mulher ficarem com a caixa das pedras preciosas do hóspede. Mesmo assim, a mulher de muito bom caráter, até então, e aí nós vamos ter depois novamente um plot twist, até então, a mulher de muito bom caráter. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu não vou ajudar você a ir lá roubar o cara, não. Pelo amor de Deus. Não, isso não é comigo. Eu não acredito nisso. Meus valores não permitem. Não vou, não vou. e ficou discutindo, debatendo com o marido e o Parnó só ouvindo. Olha, eu aqui pensando, me julgando. Poxa, estou pensando na mulher do cara, estou desejando a mulher do cara. Olha que pecado. O cara foi gentil comigo, me acolheu na casa dele e eu pensando, futilidades aqui, liberdades e libertinagens com a mulher do cara. Ele estava se culpando porque ele é um cara de valores. Ele é um cara que tem caráter. Ele cumpre um daqueles, embora seja egípcio, ele cumpre um daqueles mandamentos que está lá na Bíblia. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Quissá nem ele saberia que existia esse mandamento. Olha que interessante. Você realmente ter o valor sem mesmo haver uma regra para tal. Isso é muito interessante. Quando você faz o certo sem que ninguém venha a precisar lhe dizer que você tem que fazer o certo. Sem que nenhuma regra tenha que estabelecer o que é certo. Você só faz o certo porque você tem consciência do que é o certo. E ele assim se comportou. Ele se culpou por desejar a mulher do outro, uma vez que o outro lhe ofereceu casa, cama, comida, descanso, gentileza. E o cara pensou, poxa, eu estou sendo lascivo. A famosa crocô de laje, como diz a juventura de hoje, raspar a canela. Estou agindo pelas costas. Enfim, teríamos vários termos que Machado adoraria usar se estivesse vivo hoje. Teriam novos neologismos para ele colocar na obra, com certeza. e que dariam a mesma ideia, a mesma intensidade. E a mulher, de caráter elibado até então, olha, não vou compactuar com isso. Então, muito interessante esse trecho, que mostra novamente a construção do caráter da personagem. Como Machado vai construindo o caráter da personagem para que você entenda a moral da história, os valores que aí estão. Por gentileza. Vamos lá. Na próxima slide, ele diz para a gente, novamente, questões de caráter e valores éticos. Panó ficou embasbacado. Quem diria que o bom tecelão, tão obsequioso, ou seja, tão agradável, não dormiu o resto da noite. Então, no caso, o Panó não dormiu. gastou a andar e a agitar-se para que o homem lá não fosse. De manhã, dispôs-se a andar. O tecelão quis retê-lo, pediu-lhe um dia a mais, ou dois, algumas horas, não alcançou nada. Ou seja, ficou ali, né? Bajulando, não, fica mais um pouco aqui, dorme mais um dia, descansa mais um pouco, a casa é sua, por favor. Ou seja, bajulando, mas ele já tinha ouvido qual era a real, né? Depois ele diz lá, chamião não ajudou o marido, trazia, porém, os mesmos olhos da véspera, fitos no hóspede, teimosos e enigmáticos. Parnon, ou Farnon, né? Deu-lhe em lembrança uns brincos de cristal e um bracelete de ouro. Ponto. Semelhante ao que nós vimos no To Be or Not To Be, o Soares desistiu de se suicidar quando ele fitou os olhos da Cláudia, que dissuadiu a sua cabeça. Ele falou, não, não vou me suicidar mais não, agora eu estou enamorado, estou apaixonado. Ali, olha que interessante. Novamente, o autor usa uma estratégia muito parecida. Antes mesmo que o viajante pudesse ir embora, se despedir e sair de cena, a Charmion, no caso a mulher, ali no caso a dama, ela vai lá e lança sobre ele novamente esse olhar, esse olhar sedutor, que agora é chamado de olhar misterioso do Nilo. Tem uma outra metáfora agora diferente do que ele usou no To Be or Not To Be. E ele, novamente, retribui com presentes. Então essa ideia, por favor, peço licença poética, essa ideia de que sempre é necessário um agrado material, um agrado financeiro, para que você possa despertar ou manter o interesse da pessoa desejada próxima a você. Foi assim no To Be or Not To Be, com o dinheiro que ele emprestava para o cunhado, para manter o cunhado falando bem dele para a irmã e manter ele como um bom candidato. E agora nós temos ali uma situação semelhante. Ele agora presenteia ela com uma pedra preciosa, com brincos de cristal e um bracelete de ouro, justamente para mantê-la encantada. E da capacidade que ele tem de prover. Então passemos adiante. É só a confirmação daquela parte inicial. Ainda com caráter e valores. A casa era das mais célebres. Aí é uma parte aonde nós já passamos, eu estou falando por enquanto dos valores, vocês vão ver que eu vou fazendo essa saída e volta do texto nem sempre na ordem cronológica dos fatos, mas sim daquilo que eu estou evidenciando que nesse momento a questão do caráter e dos valores. E ali, nós estamos falando para quem se lembra, para quem leu Bonitinho, ele estava trabalhando como embalsamador. Lembra-se depois que ele perdeu a chamião e ele ficou desiludido, foi para uma cidade vizinha e lá começou a exercer a função de embalsamador para distrair a cabeça, para ver se melhorava. e ali novamente o Machado nos mostra uma questão de valor e de caráter. Ele fala, os embalsamadores não embalsamavam só cadáveres das pessoas ricas, mas também das menos abastadas e até da gente pobre. Quer dizer que lá eles atendiam todo mundo. Só que tinha um detalhe, os preços eram diferentes e o tratamento era diferente. Então, ali ele deixou bem claro que para os ricos tinha inclusive óleos especiais, ervas finas, enfim, coisa e tal que se usava, vinho, cedro, óleo de cedro ou vinho de palma, mirra e canela, ou seja, todo um tratamento diferenciado para embalsamar os ricos. No caso dos pobres, a coisa era feita de qualquer maneira. Uma outra parte que nos chama bastante atenção no próximo slide, vocês podem notar que ele fala também sobre a forma como eram tratados essas pessoas que eram embalsamadas. Por gentileza, passa para mim o slide. Então, ele foi nas oficinas, tinha ido buscar uma oficina de melancolia, ou seja, um lugar de tristeza. Você está embalsamando pessoas que morreram, é uma questão de respeito. Ninguém chega no velório e fica dando risada, gargalhada no velório, não é lugar disso. É uma questão de respeito. As outras pessoas estão com dor. Alguém morreu, um ente querido partiu. E lá o que ele encontrou? Pessoas fazendo anedotas, pessoas fazendo piadinhas, ou seja, mal o corpo esfriava e estava sobre a mesa e as pessoas já estavam fazendo piadinhas, fazendo anedotas, tirando sarro, fazendo, como ele diz, a biografia da pessoa. Sabe aquela coisa? Ai, fulano era tão bom. Você não sabe de nada. Fulano tinha duas amantes, fulano devia para não sei quem. Ou seja, as pessoas já começam a falar e a criar toda uma biografia fictícia sobre a vida do morto. E isso muito o incomodou. Novamente, nós temos aí o Machado evidenciando a ideia das falas viu, aquilo que as pessoas falam, a maledicência. A maledicência daqueles que cuidam e falam da vida alheia, que cuidam da vida dos outros e não se ocupam da sua, não respeitam a liberdade, as particularidades das outras pessoas, nem mesmo quando morrem, como ele colocou ali. Nem mesmo pessoas mortas são respeitadas, que saem, então, as vivas. Se estão falando mal da pessoa depois que ela morreu, imagina enquanto ela estava viva, o que não estão falando dela. Então, ele novamente evidencia isso. Então, ele coloca lá, a biografia dos mortos conhecidos era feita ali mesmo. operavam os corpos gracejando, ou seja, mexendo nos corpos como se estivessem mexendo em nada, sem nenhum respeito, sem nenhum tipo de protocolo, como se espera numa situação dessa. Depois, ele diz também para a gente ali, falando cada um dos seus negócios, planos, ideias, puxando daqui, dali, como se cortam sapatos, ou seja, sem nenhum cuidado, mexendo com o corpo de humor, sem nenhum cuidado. E isso, tem muitas pessoas que relatam, que ficam magoadas quando veem esse tipo de coisa. Vão aí a necrotérios, vão aí a IMLs para liberar corpos de familiares e reclamam, muitas vezes, como os funcionários tratam, jogam em qualquer lugar, deixam lá, sujo, enfim, nós sabemos que são situações reais até hoje. E veja, é uma narrativa de 1889 que retrata um mundo antigo dos faraós cujos comportamentos ainda se repetem até hoje no século XXI e em 2023. Engraçado como as coisas não mudam muito, elas só se ressignificam, elas mudam a forma de ser apresentadas, mas os comportamentos humanos, a personalidade, a passionalidade humana e a maneira vil como o próprio ser humano pode ser mal, não modifica-se. O que modifica são os instrumentos, os contextos, as formas, mas não o ser. O ser permanece o mesmo. É por isso que nós dizemos que aquele que estuda história, ele conhece o futuro. Não por previsão, por misticismo, mas por uma questão de análise, porque os padrões se repetem, só mudam os contextos, mas os padrões se repetem. E nós vemos ali que essa obra lá de 1889 que fala do Egito Antigo reflete uma realidade que até hoje é concreta nos dias atuais. Correto? Por gentileza. Agora o conflito cultural. Uma questão de conflito, quando existe esse choque cultural. E quando nós falamos de choque cultural nós estamos falando de educação, estamos falando de berço, de instrução, de nível social, não estamos falando só de nível financeiro, não. Estamos falando realmente de quando há um conflito de educação, né? Por exemplo, nós pegarmos as gerações, a minha geração, por exemplo, eu sou de 75, tenho 48 anos, graças ao bom Deus, e a minha geração pedia a benção ao pai e à mãe antes de dormir. Bença, pai. Bença, mãe. E o pai falava, Deus te abençoe. E a mãe falava, Deus te abençoe. E você ia dormir. Hoje em dia, a geração de hoje, quando eles veem alguém fazendo isso, eles dão risada, eles acham engraçado. Bença por quê? Está te benzendo? Uma criança falou assim perto de mim, ou seja, é um choque cultural, é um conflito cultural entre gerações. E esses conflitos não são só entre gerações, mas também são entre estratos sociais. E é isso que a gente vai ver ali agora, esse conflito. Então, Farnó ia a toda parte, foi ver aparelhar os barcos, entrou nos mercados, interrogando a todos. A linguagem era naturalmente rude, às vezes obscena. Então, o Machado deixa pra gente bem claro, o narrador deixa bem claro. Olha, ele tinha uma educação elitizada, afinal de contas, ele era um faraó, ele era um rei. Então, ele recebeu o ensinamento de todos os melhores sábios dos quatro cantos do mundo que vinham ao palácio e que lhe davam aulas particulares, como sempre foi com os grandes reis, com os grandes mecenas. Sempre foi assim. Um acesso a uma educação privilegiada. Aristóteles, por exemplo, foi mentor e tutor de Alexandre o Grande. Então, é assim. Quem tem, pode e paga e tem acesso aos melhores professores. Acredito que talvez não tenha mudado muito até hoje. Ou talvez eu esteja enganado se alguma coisa realmente mudou nesse sentido de fato. Lógico. Hoje o acesso à educação é democratizado. Mais pessoas podem ter acesso à alfabetização, à escola. Estamos vencendo o analfabetismo no país. Barueri mesmo é um exemplo de educação de qualidade na rede pública municipal, na própria FIEB, e outras iniciativas que nós temos na cidade. Enfim, são várias instituições de educação, FATEC, SENAI, SESI. Enfim, é uma cidade bem abastada em educação. Graças a Deus. Mas nós sabemos que não é uma realidade do Brasil como um todo. Então a gente tem que agradecer, inclusive, ter essa qualidade que nós temos aí. E era o caso lá do faraó. Ele teve esse acesso. Então, quando ele se deparou no mercado com pessoas de linguagem rude, por vezes obscena, ele falou, nossa, que pessoal é esse? Sabe assim? Quando você vai num lugar e você se sente descolado, esse lugar não é pra mim, esse pessoal não é pra mim. E não porque ele era metido. Porque, vejam, nós já percebemos, o caráter dele era muito bem talhado. Ele não era uma pessoa metida, arrogante. Pelo contrário, tanto que ele quis se misturar ao povo pra conhecer a realidade do povo. Mas porque ele estranhou o choque. Ele nunca ouvira obscenidades daquela forma. Até porque ele era um faraó. Quem era louco de falar daquela forma obscena perto dele, de forma rude? Ele mandava aprender. Até ele fala disso ao longo do conto. Quando ele discute com o magistrado, ele fala, olha, antes, se eu fosse faraó, você estaria preso. Ele se lembra que ele não é faraó, que agora ele é o escriba. Segue lá, por gentileza. E aí, o senso de justiça, falando em justiça. que é a cena das mulheres brigando. Você já está rindo daí, está lembrando da cena. É mais ou menos isso mesmo. É muito engraçado aquela cena. Ou seja, ele entra no mercado, ele vê um grupo de pessoas brigando e olha que interessante o Machado fala naquele trecho. As pessoas ficavam agitando a briga. Vai, vai, isso mesmo, bate. Como se agitam os cães. Qualquer conexão com a realidade não é mero acaso. As pessoas até hoje não praticam rinha de galo, rinha de cães. Tem lugar que tem até rinha de escorpião, rinha de aranha. A pessoa faz rinha de tudo. Parece que o ser humano tem um prazer pela violência, né? Uma coisa que excita ver a violência, ver alguém batendo em alguém, briga. As pessoas pagam milhões para ver dois homens lutando no octódromo, no ringue. Pagam milhões. Os caras ganham milhões para bater um no outro também. Mesmo que vai ficar aleijado, vai ficar bibel da cabeça depois, não importa. A emoção, a adrenalina, esse instinto primitivo do córtex réptil, esse instinto animal que é nosso, pode passar quatro mil anos, cinco mil anos, seis mil anos, isso vai estar conosco porque isso nos pertence, está na nossa essência animal, nós não vamos abandonar. Quando nós abandonamos a razão e despertamos o nosso lado mais animalesco, todos nós temos. Podemos guardar na caixinha, mas todos temos. E ele percebe aquilo, fala, nossa, as pessoas agitam as pessoas para brigar como se fossem cães. E ele, inconformado, vai lá separar as mulheres brigando. Começa a separar a mulherada, as mulheres resolvem dar um cacete nele, ele acaba apanhando das duas mulheres, não se dando por satisfeita, ele corre da situação porque ele começou a apanhar, ele encontra acalanto na casa de alguém e daqui a pouco chegam as duas mulheres mais vinte pessoas que estavam lá agitando a briga e o magistrado. Lembram-se disso? E ainda as duas mulheres falaram, esse homem atentou contra nós, esse homem nos agrediu. Eu fui separar, não, você estava agredindo a gente. Mas pergunta para as pessoas, as pessoas, não, ele agrediu mesmo, agrediu, agrediu, agrediu. veja como as pessoas são influenciáveis. Elas estavam diante do magistrado, diante do homem de poder da lei, diante do cara do poder da lei, o ideal é que não se minta, no tribunal costuma-se até rezar e jurar sobre a Bíblia de que você falará a verdade. Mas como naquela época nós não tínhamos tudo isso, todo mundo não se furtou a mentir, não, é verdade, as mulheres realmente estavam apanhando dele e o que salvou ele e o que salva muita gente até hoje, é a prova cabal, é os fatos, ele mostrou o ferimento. Olha, olha como é que eu estou ferido, eram elas que bateram em mim, eu não estava batendo em ninguém. Enfim, o magistrado lhe aplica uma multa, mas não lhe sentencia nenhuma pena de castigo, chicote, açoite, nada, só uma multa para que ele pague e saiu barato para ele. E é nesse momento que, por gentileza, depois que o magistrado aplica o senso de justiça, que é essa parte que eu acabei de narrar, então não tenho porquê ler, por gentileza, o próximo, bate o arrependimento. Aí ele fala, se eu fosse rei, não me aborrecerias mais de meia hora, vã liberdade que me condenas à escravidão. Olha o paradoxo. Agora nós temos uma figura de linguagem chamada paradoxo. Volta no tempo, você deve ter aprendido lá metáfora, antídice, metonímia, sinédoco, hipérbole, eufemismo. Todo mundo aprendeu um pouquinho disso aí lá na escola no Fundamental Médio. Raramente se fala do paradoxo, mas ali nós temos um paradoxo. Vã liberdade que me condena à escravidão? Como a liberdade pode ser a escravidão? E olha que interessante, esse pensamento está em muitas outras obras. Está, por exemplo, em Camões. O amor é o fogo que arde sem se ver, é estar-se preso por vontade. Quando Camões diz é estar-se preso por vontade, ele está falando do quê? Olha, eu tenho a liberdade de não amar e de não sofrer por amor, mas eu quero sofrer. Eu quero essa dor que é provocada pelo amor. Então é eu estar-se preso por vontade. Novamente nós temos um paradoxo. E ali um outro semelhante. Que vã liberdade é essa que eu escolhi e que me escraviza, que me aprisiona? me aprisiona no quê? Que prisão é essa a qual ele se refere? A prisão da falta de poder, da falta de poder fazer as coisas, de decidir. Como ele disse, se eu pudesse, eu te mandaria preso. Eu sou o faraó, mas agora eu não sou mais porque eu escolhi ser livre. Coloquei outro no meu lugar e agora eu também estou preso a uma outra escravidão. Antes a minha escravidão era o trono. Era a minha pirâmide onde eu ficava lá no meu trono, bonitinho, mandando em todo mundo, cheio de gente me bajulando. Agora a minha escravidão, as minhas correntes, é a falta de poder de decisão. É a falta de poder em si. É ter que seguir a massa. É ter de ser manipulado. É ter de aceitar calado, baixar a cabeça e aceitar o que me é imposto pelo magistrado, por exemplo, que o sentenciou a uma multa e ele tem que aceitar calado porque agora ele é escravo da fraqueza, escravo da pobreza, escravo de uma situação que ele mesmo construiu. E ali nós temos dar-se início ao arrependimento. Por gentileza. E aí tem o plot twist, que é justamente, como eu expliquei ontem, esse fenômeno muito comum hoje no cinema moderno, principalmente nas séries, nas séries de streams, dos canais de streams, que é essa reviravolta. A história está caminhando bonito por aqui como um rio, caminha em direção ao mar, mas de repente aparece um desvio. Isso é o plot twist. E qual é o grande plot twist dali? Depois que ele apanhou, foi humilhado, chegou em casa chateado porque o juiz o humilhou e ele não tem mais poder para mandar no juiz, pelo contrário, agora é o juiz que manda nele. Então tudo isso ali, reverberando na mente dele, ele buscou o quê? Os braços da sua amada, onde um homem se sente bem, onde um homem descansa e chora as suas mazelas e se revigora na força do amor, que revigora os homens, que move todos os homens, a força da paixão. Então Fanó chegou à casa, correu ao aposento comum para enxugar as lágrimas a bela Charmion. Cheio de crase ali, difícil de ler se você não entender bem as crases, mas o que ele quer dizer é que ele chegou em casa e num aposento comum, ou seja, no seu quarto com ela, para enxugar as lágrimas junto a ela, a bela esposa. Charmion. Não achou nada, nem a moça, nem as pedras preciosas, nem as joias, túnicas, espelhos e muitas outras coisas que valia, devalia. Não achou sequer o moço, o moço viajante que andava com o velho e que contava histórias sobre a grande Babilônia. Voltando no contexto histórico, a Babilônia, imagine que a Babilônia era o grande centro, o grande epicentro da moda, o grande epicentro das liberdades, das libertinagens. Uma cidade-estado à frente do seu tempo, com menos dogmas. Inclusive, a Bíblia fala de Babilônia, de Sodomorra, da Babilônia, que eram cidades, licença poética, pervertidas, compostas de pessoas pervertidas porque praticavam hábitos de sodomia e liberdades condenadas pela doutrina religiosa. Da mesma forma que hoje, para algumas religiões, como, por exemplo, religiões mais conservadoras, a França é um exemplo negativo porque a França é um exemplo de libertinagem. Costumam dizer que a França é a nova Babilônia, porque a França dita a moda, é da França que surgem os modismos de libertinagem. Então, aí são opções de valores, mas que vale a pena contextualizar. na primeira obra ele cita a França, aqui ele cita a Babilônia, mas o que ele está fazendo é o mesmo movimento, buscando um local mais conservador e um local de vanguarda, de onde surgem os modismos e assim por diante. Certo? Por gentileza, volta lá. E aí, por gentileza, acho que era o anterior. Isso, o plócito extra. Então, ele chegou lá, não achou nada, nem o moço viajante, lembrando que o moço viajante contava histórias sobre a Babilônia. Ele era um grande conhecimento, ele era viajante e ele conhecia, inclusive, a Babilônia. Então, ou seja, é bem possível que, olha lá, é provável, o que ele diz? Que provavelmente, você sabe o que a palavra provavelmente indica? É que algo tem grande capacidade de ser verdade, de certo estar. Inclusive, na lei aparece muito isso, quando algo é possível e quando algo é provável. Se é possível, existe uma possibilidade remota de acontecer, mas se é provável, há uma chance concreta de que se realize. Ok? Então, quando ele diz provavelmente, quer dizer, ele tem quase certeza que a força de falar de Babilônia despertou na dama o desejo de irem visitá-las juntos. O que nós aprendemos novamente aí? Ele chegou como viajante na casa do Tecelão e despertou o interesse da Charmion. Depois, eles foram morar numa cidade, eles estavam cheios de amigos, conheciam muita gente porque eles tinham dinheiro, a casa era super bem frequentada, viam pessoas viajantes para conversar, porque ele tinha posses. A mulher dele já não era mais uma aldeã pobre, ela andava toda emperequetada, cheia de joias bonitas. Como diz no texto, ela já parecia com as mulheres de Ménfis. Ou seja, ela estava igual as mulheres lá do Egito de Ménfis, onde ele era faraó. Ela já estava à altura, nos ornamentos, na sua vestimenta, na sua forma de ser. Ou seja, ela mudou de status social. Ela já tinha dinheiro, mas parece que nem o dinheiro a satisfez, porque ela trocou a segurança financeira e o dinheiro que Fanon tinha pelas aventuras que o viajante desconhecido ofereceu ao falar da Babilônia. Nós aprendemos aí muitas coisas. Primeiro, dinheiro não compra ninguém, dinheiro não compra fidelidade, dinheiro não compra lealdade, dinheiro pode até comprar a companhia enquanto lhe convier, mas não compra lealdade. Machado nos ensina isso aí através dessa passagem. E que uma pessoa que de alguma forma tem um caráter duvidoso e que não julga nos seus valores que trair o outro, não ser leal ao outro, ao compromisso assumido e que coloca isso em xeque uma vez, possivelmente pode colocar outras vezes. É aquele ditado que nós costumamos ouvir dos nossos pais, se uma pessoa te traiu uma vez, abre o olho porque certamente ela pode trair a segunda. Se te bateu uma vez, vai te pedir desculpa e vai te bater pela segunda vez. se cometeu um crime uma vez, pode até ser perdoado, mas é bem possível que possa incidir no erro novamente porque já conhece o caminho do erro e já mostrou que tem desvio de caráter. Não quer dizer que não possa se modificar, não possa se edificar. Lógico que pode, todos nós estamos abertos à mudança e estamos em constante transformação, mas é sempre importante ficar com o olho aberto e é isso que ele destaca ali que é legal. Volta lá por gentileza. O próximo então essa é a grande reviravolta que a gente pensou que seria o final feliz. Ele com a amada, com a liberdade, com o dinheiro, podendo fazer o que quiser, se tornou novamente uma angústia, uma tristeza. E aí a sua insatisfação. Por quê? Primeiro, ele deixa o seu reino porque ele não quer mais ser faraó. Aí troca de lugar. Aí ele casa, ele recebe, ele passa por uma desilusão amorosa. aí ele encontra outro ofício que é ser embalsamador. Lá ele vê que as pessoas não têm o mínimo respeito pelo trabalho que fazem. O negócio é dinheiro, mas não tem nada a ver com o cuidado e o respeito ao morto, a passagem do morto dessa vida para outra vida. E aí ele fica plenamente insatisfeito. E aí aparece. Deixou o ofício. Depois de esperar algum tempo a ver se entrava o cadáver da Bela Chamignon exerceu outros. Foi barbeiro, bateleiro, caçador de aves, aquáticas e cansado, exausto, aborrecido, apertaram-lhe as saudades do trono. Resolveu tornar a Memphis e ocupá-lo. Ou seja, depois que eu perdi novamente a mesma coisa, perdeu-se tudo o que tinha, tudo aquilo que você não deu valor inicialmente, e você perdeu, agora você sente saudade porque você sentiu o gosto amargo da falta de tudo aquilo que você tinha. Então bate o arrependimento. Ah, eu vou voltar. Vou voltar a ser faraó que daí não vai ter magistrado para mandar em mim, não vai ter mulher nenhuma que não vai me querer porque eu sou faraó, todo mundo vai me tratar bem, ou seja, eu quero de volta tudo o que eu tinha. Não gostei da vida real. A vida real aqui embaixo como mortal comum não é tão interessante quanto me pintaram. Vamos adiante. E aí começam a vir os desfechos. Quem vê cara não vê coração. Toda a cidade, logo que o viu quando ele chegou, clamou que era chegado o escriba, parecido com o faraó. Até ir normal porque ele trocou de lugar com o escriba, tudo bem? Então é evidente que todo mundo, olha lá o escriba, porque ele está vestido mal trapilho, com certeza não é o faraó, porque as pessoas estão vendo a cara, as vestimentas, não deram a ele nem a oportunidade de de fato falar. Porque se talvez tivessem dado a oportunidade, iriam convencer-se e perceber que ele era o faraó, ele não o escriba. Porque as pessoas estavam vendo o cara, estavam vendo edumentária, casca, e não o interior. Porque no interior, embora fossem sósias, possuíam identidades bem distintas de personalidade. Segue lá. E aí, diz, que ali estiveram tempos atrás e faziam-se grupos na rua e uma grande multidão os seguiu até o passo. Muito parecido, exclamavam de um lado, de outro. Aí ele, sim, perguntava, nossa, sorrindo, tipo assim, lógico que eu sou parecido, eu que sou o faraó, não é que eu sou parecido, eu sou o faraó, vocês aqui ainda não se ligaram. E aí ele, a única diferença, aí, novamente, lembram lá em To Be or Not To Be? Quem é que conta para o Soares que existia um concorrente? Duas pessoas conversando, futricando na padaria, não é? Olha ali, novamente, o Machado usando a mesma estratégia. A única diferença, explicou-lhe um velho, é que o faraó está muito gordo. Veja, novamente, o Machado cria um novo personagem figurante e põe na história para lançar o veneno. Ele usou a mesma estratégia. Alguém tem que soprar o veneno, sopra lá. Mas não pode ser um personagem famoso, um coadjuvante ou um antagonista, não, tem que ser alguém que está de fora. E ele usou a mesma estratégia. Segue para a gente lá. E aí, novamente, na questão do quem vê cara não vê coração, Fanó estremeceu-se quando ele ouviu que o cara estava gordo. Correu-lhe um frio pela espinha. Muito gordo? Era então impossível a permuta, a troca das pessoas. Deteve-se alguns instantes, pensou, mas acudiu-lhe logo ir a si mesmo ao passo e destronando o escriba, descobrir o segredo, ou seja, trazer a verdade, o segredo e assim por diante. Para que encobri-lo mais? Para que continuar com essa farsa? Vamos contar a verdade para todo mundo. Então ele entrou no passo, na corte, é o clímax da história, é o grande desfecho, ele entra, a corte esperavam, em redor do faraó, então você imagina o faraó, aquele modo de puxa saco junto, todo mundo em volta, ali protegendo o faraó, aí ele chega lá para o faraó, deixa eu ler novamente aquele trecho, e reconheceu logo que era impossível agora confundi-lo, à vista da diferença na grossura dos corpos. Então a primeira coisa que ele se ateve de novo é o físico, ao aspecto anatômico, fisiológico, e não novamente a personalidade, aos valores, ao interior. E aí, mas a cara, a fala, o gesto, ainda eram os mesmos, então a maneira de gesticular, a semelhança de sósia da face, ainda era a mesma. Aí, Batitã, ou Bactã, Batitã, eu prefiro Batitã que fica mais egípcio, Batitã, perguntou-lhe, placidamente, de maneira bem eloquente e lenta, articulada, o que é que queria? Aí, Fanaó, sentiu-se rei e declarou que lhe quer o trono, ou seja, eu sou o rei, me devolva o trono. Próximo slide. E aí, no próximo, o que diz o farsante? Batitã, riu-se para os outros, riu para todo mundo. Tinha assim, nossa, o cara quer me destronar, eu quero ver ele resolver esse abacaxi agora. Os outros riram, lógico, porque quando você começa a rir, por efeito de espelhamento, todo mundo que te apoia, lógico, vai rir junto, né? Quem é louco de contrariar o faraó, contrariar o rei? Todo mundo riu junto. Caíram na gargalhada. Aí, Farnó fechou as mãos, ou seja, ficou nervoso, fechou as mãos, queria investir com violência contra os demais, e aí, ele diz lá, ameaçou a todos, mas a corte continuou a rir. Batitã, porém, fez-se sério e declarou que esse homem sedicioso, ou seja, esse homem que tem sede de poder, que está ansiando pelo poder, era um perigo para o Estado. ele foi lá e apontou o dedo para o outro e disse, olha, esse é um perigo. Por quê? Por que ele é um perigo? Porque ele está querendo dizer que eu sou o farsante e que ele é o verdadeiro faraó e que está querendo vir aqui na mão grande e me tomar o trono, dizer que o trono é dele. Prendam esse farsante. Mas pior do que isso, ele declarou a Farnó sentença de morte, como diz lá. Então o Farnó foi ali mesmo preso, julgado e condenado à morte. Veja, vários papéis dos entes da própria justiça. Sem mesmo direito a um advogado, sem mesmo direito a defesa, a verdadeiramente ter alguém que o defendesse, que apresentasse os fatos, os argumentos. Resolveria-se fácil isso. Era só perguntar, por exemplo, para o faraó e perguntar para ele alguma particularidade da infância do faraó junto aos pais. Que só os bedéus e os sábios presentes que o criaram desde pequenos saberiam. O outro não saberia. Ficaria fácil desfazer. Ou melhor, perguntar a respeito de temas importantes visto que o outro era um mero escriba pobre e humilde, sem muito conhecimento, ao contrário do faraó que de fato era estudado, era sábio. Então, bastava a oportunidade de defesa e de esclarecimento dos fatos que ele poderia desfazer tudo isso. Põe lá pra gente, por favor. E aí, não, no mesmo. E aí ele diz, Bela Chamião, morreu tranquilo, rindo do escriba e de toda a gente, menos talvez de Chamião. Bela Chamião, palmeira única, posta ao sol do Egito. A multidão, logo que ele expirou, soltou uma formidável aclamação. Viva, Fanaó! E, bachacham, sorrindo, agradeceu. Se o povo tivesse parado pra pensar só um instante, já teria identificado o farsante mais uma vez. Lembre-se que no início da história, quando ele enviou os emissários e disse que se os emissários não trouxessem o sósia, ele iria sentenciá-los à morte. E o povo ficou feliz, e ele não, porque há mais de 22 anos não havia uma sentença de morte. Mas o outro, o farsante, não tardou simplesmente a condená-lo à morte e executá-lo de imediato, sem mesmo ponderar. Teria o faraó verdadeiro feito isso? Não. Mas quem vê cara não vê coração. E foi isso que aconteceu. As pessoas só viram a fisionomia, esqueceram de ver quem era de fato a pessoa. É o típico caso, não é a Rutinha. Raquel e Rutinha, mulheres de areia. Não é a Raquel, não é a Rutinha. São sósias, são gêmeas, idênticas, todavia, de personalidades e caráter totalmente diferentes e duvidosos. O mesmo caso ali. Por gentileza, passa para o último. E ali, então, nós temos as reflexões como nós tivemos ontem. É preciso valorizar o que se tem, pois a insatisfação de um pode ser o prazer do outro. Se você quer conhecer o caráter de alguém, dele poder. Poder foi dado ao escriba e o caráter dele mudou completamente. O amor baseado no dinheiro é tão sólido quanto um prego na areia. Seja, se alguém te ama, te adora, te segue pelo dinheiro, a hora que você não o tiver ou não lhe for interessante, você também não será mais seguido. Maquiavel, o príncipe da guerra, grande Maquiavel, sempre diz que existe dois tipos de liderança. a liderança que é conquistada pela admiração e pela imposição. O faraó era admirado por aquilo que ele era, pela sua sabedoria. O outro passou a ser respeitado justamente pela forma impositiva como ele governava. Tem mais uma informação lá. Quem vê cara não vê coração. E esta acho que é o principal ensinamento que é ali a moral da história desse conto, que é justamente aprender a observar e a analisar e enxergar a qualidade das pessoas para além do seu estereótipo, para além do seu físico, para além de semelhanças, para além de modelos e assim por diante. Modismos, condição financeira, extrato. Existe um outro pensador também francês, Pierre Boudier, que fala sobre o poder dos capitais, o capital social, o capital relacional, o capital financeiro, o capital cultural, o capital hereditário. São vários capitais. O escriba não possuía nenhum desses, ao contrário do faraó que possuía todos em abundância. Isso também não foi percebido. Aristóteles também nos ensina, Aristóteles, o grande mestre de Alexandre, o grande, um dos maiores filósofos helenistas da história, também nos ensina que nós somos únicos enquanto sujeitos e múltiplos em nossos predicados. Ou seja, sempre é possível identificar aqueles que são iguais a partir das suas qualidades, ou seja, dos seus predicados. Então é isso, finalizo por aqui e abro para vocês para comentários, perguntas, como fizemos ontem. Muito obrigado à atenção de todos e vamos então para as observações de vocês. Maravilha, obrigado. E aí, passe o microfone para o pessoal, vamos ver aí. Vamos lá, pessoal, temos um tempinho ainda, o tempo já ultrapassou um pouquinho, mas nós também, como ontem, começamos com 10 minutinhos de tolerância e hoje também chegamos a 10 minutinhos a mais 15. Vamos lá, pois não? Boa tarde. Boa tarde. Esse texto, ele mostrou essa parte, mas eu também vi mais um item que eu achei interessante. Traga para nós, então. Porque quando o Faktan morreu, ele morreu sorrindo. Sim. Então ele também descobriu riqueza naquilo que muitos desprezam, que foi a simplicidade. Porque com exceção da Charmant, o resto para ele foi tudo ótimo. De certa maneira, apesar dos problemas, não foi tão problemático assim. Então ele morreu sorrindo, quer dizer, quando o Assis coloca essa citação, é bem sutil, mas ele coloca uma citação que coloca que, tipo assim, poxa vida, então, de certa maneira, ele acabou ganhando o jogo. Mesmo morrendo. Prematuramente, entendeu? Sim, sim. E é legal essa parte mesmo porque ele mostra que, embora ele estava justamente sorrindo de tudo que estava acontecendo de ruim para ele, só tinha uma coisa que não permitia sorrir, que era a indignação e, assim, o fato de não saber o que aconteceu, de fato, com o amor da vida dele. Como diz o texto, foi a única mulher que ele amara. Então, o que aconteceu? Por que ela me deixou? Será que ela está bem? Onde ela está? O que aconteceu? Eu não sei. Então, é a única coisa que me entristece nesse momento em que eu precinto o fim da minha vida é não saber como ela está e como tudo terminou para ela. Porque, para mim, eu já sei como as coisas terminaram. Eu fui engolido por um bando de mau caráter. Ponto. E fui ingênuo. Fui ingênuo de acreditar que poderia trocar de lugar com um sósia achando que, só porque ele era meu sósia, ele tinha o mesmo caráter que eu. Na verdade, ele só tinha uma semelhança física e não de caráter e de valores. Então, excelente observação. O que mais, pessoal? mais nada? Ninguém mais? Senhora? No fundo? Não? Nada? Então, pessoal, muito boa tarde. Fiquem todos com Deus. Valeu. Amanhã nós nos vemos novamente. E amanhã nós vamos falar dos dois contos. Vamos fazer um fechamento, vamos fazer uma ligação entre eles, uma intertextualidade. Boa tarde a todos. Até mais.